Fala perfumados, bem vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje no vídeo eu vim trazer para vocês a resenha do incandescente da Avon que é essa bolinha rosa super fofinha aqui, muitas pessoas me pediram para eu trazer mais perfumes da Avon, mais perfumes do Boticário mas perfumes nacionais, né? Eudora também o pessoal pediu muito, então eu estou atendendo os pedidos de vocês aos poucos e hoje então eu trouxe para vocês esse perfume, o incandescente, vou falar tudo que eu achei sobre ele mas antes de continuar já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte dessa família de perfumados Bora lá falar dessa gracinha aqui, né gente? Que fofura esse perfume Eu vou deixar a imagem da caixa dele aqui porque ela não está aqui, eu esqueci, ela está lá dentro aí eu teria que pausar e ir lá buscar, então eu coloco aqui para vocês depois a imagem da caixinha a caixinha é bem simples, rosinha e tal, e o frasco é esse aqui aqui ele tem tipo um sol, né? Assim, né? Para representar essa coisa da incandescência e aqui o borrifador dele, gente, aperta assim, ó vou apertar aqui para vocês verem Ai, ele borrifa, ó, não sei se está pegando ele Não é um dos meus borrifadores favoritos não, mas achei legal assim o formato do frasco me encantei por essa bolinha, quando eu vi muita gente falando dele eu fiquei interessadíssima no cheiro e ele tem um cheiro muito gostosinho, mesmo, estou sentindo aqui agora no ar, né? Mas enfim, gente, esse aqui é um perfume da Avon, então ele é de 2018 Fora do Brasil, tem muitos incandescenses, né? Eu vi uma resenha da Ellen Augusto falando dos incandescenses de um tempo atrás, que vendi aqui no Brasil e também não vende mais Eu acho que não vende mais Então, fora do Brasil, esse incandescense rosinha aqui que lançou... aqui eu acho que lançou o ano passado ou esse ano, não tenho certeza, mas enfim, ele é de 2018 Esse aqui, gente, ele é chamado fora de incandescense lótus porque lá tem outras versões, eu até também vi um vídeo de uma outra pessoa que mora fora do Brasil e lá ela mostrou que tem um vermelhinho, tem vários, né? Então, mas aqui a gente encontra só esse aqui mesmo Então, aqui ele só chama incandescense, porque só tem ele, então não... ele não é denominado aqui de incandescense lótus Ele é um perfume floral frutado, bem fácil de agradar, gente é aquele perfume coringão, sabe? Eu acho difícil uma pessoa não gostar desse perfume Eu fiquei meio com medo, assim, por ele chamar incandescense lótus fora do Brasil dele ter essa nota de lótus, assim, muito presente que chegar sem incomodar, mas não achei Achei um perfume bem tranquilinho ele foi muito na vibe, assim, pra mim, do Modern Princess que é um floral frutado que eu gosto muito que eu já até acabei com um frasquinho eu trazia muito ele aqui no canal eu tenho agora só o frasquinho vazio também mas é um perfume que vai bem nessa onda de ter uma fruta bem adocicada suculenta na saída então ele é bem docinho de saída ele tem o marmelo, ele tem a amora muita gente comparou essa saída dele ao Chance Othend eu não tenho ele, tá? Então eu não sei, nunca experimentei o Chance Othendré Othend, não sei pronunciar corretamente mas enfim, é aquele rosinha aquele Chance que é rosa, né? porque tem o verde tem aquele tradicional que é mais puxado pro laranja, amarelado e tem o rosinha muita gente comparou esse perfume principalmente a saída dele a esse perfume, o Chance Othendré porque ele é um perfume que tem esse marmelo, né? eu não sei falar pra vocês se parece porque eu não conheço mesmo mas enfim, ele tem esse lado adocicado, né? do marmelo com a amora na saída vou até borfar de novo porque é bem gostoso a saída dele depois ele perde um pouquinho, sabe? dessa, desse azedinho adocicado da fruta e ele vai mais pro lado floral ele tem peônia aqui também que é uma flor super delicada e eu gosto muito dos perfumes que ele traz um lado todo como é delicado mesmo, né? esse lado rosado, gostoso, assim, floral que agrada a maioria das pessoas mesmo, né? esse perfume que você vai usar em qualquer tipo de situação, de clima é um, como eu disse no começo um perfume fácil de agradar, de presentear ele vai ter, então, esse lótus e ele também vai ter lírio que apesar de eu não gostar muito de lírio aqui, esse lírio que tem aqui não me incomodou na minha pele não chegou a ficar do jeito que eu não consigo usar é bem tranquilo, gente, esse perfume é aquele floral frutado, assim, certeiro ele vai ter almíscar também e uma baunilha de fundo que vai trazer um adocicado bem leve é aquele floralzinho frutado bem com aquele adocicado só aquele pontinho, assim, sabe? pra dar aquela amaciada no finalzinho do perfume ele tem também algumas notas amadeiradas até pra segurar a fragrância, mas não é aquela coisa que quem não gosta dos amadeirados não vai gostar então, eu compararia esse perfume ele vai na vibe pra mim se eu pensar em perfumes nacionais ele lembra perfumes no estilo também dos floratas florata rose florata aquele florata novo que lançou o love flower mas esse aqui ele é mais frutado ele tem uma presença desse marmelo que dá um um azedinho a mais nele, sabe? eu acho já o love flower, por exemplo um perfume mais lácteo, mais cremoso do que esse aqui então, bem refrescante ele só pecou pra mim na questão de fixação ele não fixou muito ele é um perfume bem rente à pele, viu? é aquele perfume que você não vai exalar então, só quem chega próximo a você que vai conseguir sentir o seu cheiro mas ele dá uma exalada assim que você consegue sentir, sabe? aquele perfume que te deixa perfumada bate aquele ventinho e você relembra que você tá usando ele mas ele tem uma fixação de 4 horas na minha pele é... o... aqui, gente, tá falando que ele é um eau de parfum mas assim, não achei ele com uma fixação tão boa pelo menos não na minha pele, sabe? mas eu também não me importo de reaplicar, não ele tem, principalmente porque a saída dele foi o que mais me encantou eu queria que ele ficasse durante toda a evolução do jeitinho que ele ficou na saída porque assim que ele evolui ele perde um pouco desse azedinho e dessa suculência do marmelo e da amora que tem na saída e vai ficando mais pro lado adocicado e daí um floral mais adocicado com a baunilha, sabe? então ele perde um pouquinho do adocicado não do adocicado do azedinho, da suculência e vai ficando mais floral adocicado, sabe? bem suave é um perfume bem delicado como eu disse super indico aí pra quem tá procurando esse tipo de perfume floral, rosa pra você que gosta de... de perfumes mais discretos é uma opção maravilhosa eu gostei muito de conhecer e esse aqui vai acabar rapidinho porque é aquele tipo de perfume que você quer sentir toda hora e que você borrifa muito, sabe? enfim essas foram as minhas percepções sobre incandescência espero que essa resenha tenha ajudado vocês de alguma forma quem já conhece esse perfume por favor deixa pra mim nos comentários como esse perfume reagiu na sua pele se foi parecido com a minha se... ou não eu adoro ver aí as opiniões diferentes pra gente poder comparar também porque cada pele uma sentença, né? espero que vocês tenham gostado como eu disse vejo vocês nos próximos vídeos fiquem com Deus grande beijo tchau!